Olá gente, hoje estamos aqui no estádio municipal Orlando Duarte em Campanário, onde acontecerá a grande decisão do Campeonato Municipal 2019. De um lado a experiência da equipe pelada, do outro lado a juventude da equipe elite. Quem será o campeão 2019 de Campanário? A equipe pelada venceu o primeiro jogo por um placar de 2 a 1 e a equipe elite tem que reverter esse resultado. Por dois gols ou mais, a equipe elite será campeã. Se ganhar por um gol de diferença, a disputa será para os pênaltis. E a vantagem do empate leva o título à equipe pelada. Vem com a gente acompanhando um pouco dessa grande decisão. Fábio Ribeiro, Lucas Borges de Campanário, para o Brasil. Estou aqui com o coordenador de esporte de Campanário, Dimas Hermane Gildo, que juntamente com toda a equipe organizou o Campeonato Municipal de Futebol 2019. Qual o balanço do Campeonato Dimas e o que esperar dessa grande final? O balanço nosso que a gente faz no campeonato foi um campeonato muito equilibrado. Até na última partida, na penúltima rodada, tinha time brigando para a classificação. E da final, o time da pelada é um time mais cascudo, um time mais encorpado. Jogou muito bem a primeira partida. Não só que jogou muito bem, como o outro time da Elite jogou um campeonato muito abaixo na primeira partida. Porque tem jogada. Eu creio que hoje é outro jogo que não tem nada decidido, não. Porque a Elite é um time dominada mais jovem quanto a experiência, né? Mas é um duelo de dois titãs. Beleza, Dimas. Parabéns pela organização. Abraço. Obrigado. Abraço. 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 Beleza, a equipe pelada vem em campo para essa grande decisão Com o goleiro número 1, Antônio Carlos, 2, DI Dupla de zaga, João Lucas e João Dolino Lateral esquerdo, Letim No meio de campo temos Tetinha, Chiquim, Dai, Yuri e Daniel E no ataque, pó Essa é a equipe pelada para a grande decisão de hoje Já a equipe da Elite vem para campo nessa grande final com o número 1, Juninho Na lateral direita, Dunga Dupla de zaga, José Borracheiro e Blecão Na lateral esquerda, Gotinha No meio de campo, Heber, Fabianinho, Lucas e David E no ataque, Bill e o artilheiro Macolis Essa é a Elite para a grande decisão Estou aqui com o treinador Nelson da equipe Elite O que você falou para os seus jogadores? O que espera da equipe Elite para virar esse jogo hoje aqui E sair daqui com o título, Nelson? Olha, nós estamos preparados para virar essa partida A primeira partida, nós não nos encontramos em campo Hoje nós temos duas mudanças A equipe não vai ter apenas duas mudanças Mas é uma mudança de postura Eu tenho certeza, eu tenho confiança Nós vamos dar o melhor de fim nesse jogo Alguma mudança tática no time? Posicionamento de algum jogador? Sim, a lateral esquerda Entre os jogadores que começaram a primeira partida Gotinha estará na esquerda E o Heber, que entrou também no segundo tempo Ele é o nosso primeiro volante Boa sorte, Nelson Obrigado Parabéns pelo trabalho É uma satisfação poder Estar aqui com você Nós que somos amigos e fãs Então é uma satisfação, é um prazer Tô aqui com o coordenador técnico da equipe pelada O Marquinho O que esperar da equipe pelada Para garantir um empate Para sair daqui com o título Ou vai para cima da equipe elite? Primeiramente uma boa tarde a todos Quero parabenizar as duas equipes Chegando na final Que seja um jogo justo, lindo, sem violência E que vença o melhor A nossa equipe está preparada Temos uma pequena vantagem Mas sabemos que isso não nos traz o título Temos que jogar os 90 minutos Mas uma pequena mudança só do nosso time É que Igor não veio hoje, o Igão E Tetinha retorna ao meio campo do nosso time No mais, está tudo certo A equipe vai manter uma postura de retranca Para segurar o empate ou vai para cima da elite? Nós vamos jogar de igual para igual para isso Beleza, boa sorte Marquinho Obrigado E foi isso que aconteceu Logo nos primeiros minutos A pelada abriu o placar Com o Dai de cabeça Aproveitando a cobrança de escanteio Pelada 1 Elite 0 Precisando agora fazer 3 gols A elite foi para cima Mas parava na zaga da pelada E nas grandes defesas do goleiro Antônio Carlos Com o time todo no ataque A elite abriu espaço para o contra-ataque mortal da pelada Assim, Daniel Livre brigou o goleiro E ampliou o placar ainda no primeiro tempo Pelada 2 Elite 0 Intervalo de jogo Pelada 2 Elite 0 Pelada com a mão na taça Se persistir esse resultado Intervalo de jogo Pelada 2 Elite 0 Daniel, autor do segundo gol da equipe Pelada Está com a mão na taça O que esperar do time para o segundo tempo? Fábio O primeiro jogo nós ganhamos de 2x1 Mas nosso time sabia que Nós não podíamos segurar esse resultado de 1x0 Porque o time deles é muito bom E nosso time Com o resultado Nosso time foi para cima E graças a Deus Nosso time abriu 2x0 Agora descansar para o segundo tempo Pode ser mais 45 minutos Para nós concretizar o título Porque a gente viu o que o time deles esperou O Zé Capeta foi para o ataque Toda hora dando contra-ataque para o nosso time Se nosso time colocar a cabeça no lugar Nós vamos fazer o terceiro, o quarto e o quinto Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Nenê lá de Belo Horizonte Zé Carlos Pescadoria Galera dos Estados Unidos Wilson Landrinho que está me assistindo lá Um abraço aí, viu galera? Valeu Parabéns pelo gol Boa sorte Valeu, obrigado Zagueiro, o blecão da equipe Elite Intervalo de jogo Pelada 2, Elite 0 Qual o balanço que você faz nesse primeiro tempo? Aonde a equipe falhou? Cara, primeiramente boa tarde a todos E é o seguinte Nós vimos de uma derrota No jogo anterior O que aconteceu? A nossa postura era de atacar Só que Diante Nós encontramos um time Bem concentrado Um time experiente O time deles É um time rodado Infelizmente Alguns jogadores do nosso time Sentiu o jogo Mas Agora é Tentacolidade Agora é o intervalo Vamos conversar com o time E vamos ver, cara Se for da vontade deles Nós vamos vir a esse placar E ser campeão Boa sorte para vocês, o blecão Obrigado, obrigado Blecão, zagueiro da equipe Elite Intervalo de jogo Pelada 2 Elite 0 Sida presente aqui No estádio municipal Orlando Duarte Campanari Mariano Costa Pelada ou Elite? Pelada Pelada Mariano Costa, Pelada Vereador Lucimar Pelada ou Elite É hoje? Elite Elite Elen, Pelada ou Elite? Está na dúvida Está na dúvida Está na dúvida Jonathan, da Ações Ação Fecho Pelada ou Elite? Ah, Pelada Pelada Quem está ganhando? Rogério do Gigante Pelada ou Elite? Eu sou muito amigo do Nelson Mas eu estou na Pelada aí Até apostei no bolão A torcida está dividida O Nelson vai ter que contentar Com o segundo lugar Dessa vez Apostou no bolão quanto? Eu apostei 20 reais no bolão ali Espero ganhar Os dois a zero Não quer mais gol não Não quer mais gol não A torcida está dividida aqui Pelada ou Elite Está dividida aqui A torcida aqui do lado de fora Pelada ou Elite? Elite! Elite! Pelada ou Elite? Elite! Elite! Vamos terminar o jogo? Vamos! A torcida está dividida Pelada ou Elite? Elite! Vamos lá Aguardo Vamos ver Elite! Não sobrou alternativa Para o técnico Nelson Do que colocar o time Todo para frente No segundo tempo Com várias mudanças No meio campo E no ataque Mas as mexidas Não causaram muito efeito O que vimos no segundo tempo Foi um domínio total Da posse de bola E muitas chances perdidas Pela Pelada Daniel chutou na trave Com o apoio da torcida O Pelada partiu para cima E só foi parado Com falta dentro da área Penalte Daniel na cobrança Pelada 3 Elite 0 Pelada 4 O que é isso? A torcida se fez presente e viu a elite tentando, mas sempre sendo interrompida com a forte marcação do Pelada e na parede do goleiro Antônio Carlos. Foi então que nos minutos finais, em uma cobrança de escanteio, o atacante Cal sobe mais alto que toda a zaga e de cabeça completa a goleada. Pelada 4, Elite 0. Pelada, campeão 2019. Pelada 4, Elite 0. Pelada, campeão 4 a 0 sobre a elite. O que quer dizer sobre esse jogo, jogar com a equipe Pelada? Bom, realmente vamos jogar. Primeiro eu queria agradecer essa equipe nossa que jogou com garra os dois jogos. O pessoal estava conversando muito aí, falar do primeiro jogo da fase de classificação que eles ganharam, que já tinham executado os caras. Então aquilo pesou pra gente, entendeu? Nós entramos no campo aqui com sangue no olho, jogamos por cada um que estava aqui dentro, pelos meninos que ficam no banco, comissão técnica nossa maravilhosa. Jogamos por essa torcida que está aqui hoje, por eles que saiu esse 4 a 0. Foi em honra mais a torcida que nós temos aqui hoje, entendeu? Isso aí foi um placar que nós esperávamos, mas a equipe entrou com tanta raça que não foi difícil fazer o placar, construir o placar. Em momento algum, nós sofremos no jogo, nas duas partidas. Vencemos com total dignidade, jogamos limpo o tempo todo e os gols foram construídos assim, de maneira limpa e clara. Nossa equipe é muito boa. Parabéns à equipe da Pelada. Parabéns, Zetinho. Vai comemorar com a turma lá. Valeu. Valeu, obrigado, Pago. Fim de jogo aqui em Campanário. Pelada 4, Elite 0. A equipe Pelada muito eficiente, dominou o jogo por completo, não teve chance para a equipe Elite. Pelada, campeão 2019 do Campeonato Municipal de Campanário. Parabéns a toda a equipe que jogou limpo o tempo todo e garantiu mais que merecido esse título de campeão municipal 2019. Pelada, campeão 2019 do Campeonato Municipal de Campanário.